Estamos de volta aqui na Goiás TV, a informação com credibilidade pra você. Deixa eu falar de um grandioso evento que foi realizado no último final de semana em Goiânia. O Encontro Estadual FAEG Jovem 2022. Gente, foi um verdadeiro sucesso. Realmente ficará marcado na história. Mais de 1.500 jovens de todo o estado de Goiás reunidos com o único propósito, serem protagonistas do agro. Palestrantes, música, entretenimento, festival de receitas, inovação, startups e muito mais. Realmente o evento de grande sucesso e mostra a presença da FAEG nos 246 municípios do estado de Goiás. Isso resume um pouquinho do grande evento que aconteceu nesse final de semana. Gostaria aqui de parabenizar o presidente da FAEG, José Mário, toda a equipe do Senar, em nome também do jovem, brilhante Dirceu Borges e todos os organizadores, colaboradores desse evento extraordinário. Eu estive lá e pude comprovar a força da FAEG em prol da formação de novas lideranças. E aí E aí E aí E aí E aí